Olá, meu nome é Igor Pressionotti, eu sou infectologista e agora a gente vai conversar sobre a febre amarela. A febre amarela é um assunto que entrou em voga, ficou mais importante nesse momento, por conta dos relatos, de algumas notificações, de algumas mortes, e esse problema, essa situação acontece de tempos em tempos. Então, é importante que todo profissional de saúde, todo profissional médico, tenha algumas informações que são necessárias para que ele saiba lidar, saiba reconhecer, saiba o que fazer nesses momentos em que a febre amarela volta a entrar em foco, entrar em vigor novamente. Introduzindo esse tema, nós podemos falar que a febre amarela é uma arbovirose. O que é isso? Ela é transmitida por um inseto, por um mosquito, pela picada de um mosquito. Ela é uma importante causa de morbidade e ela tem uma alta letalidade, por isso que assusta aí os serviços de saúde pública e chama a atenção da imprensa. Ela se apresenta nas regiões tropicais, principalmente na África e na América do Sul. E, para a nossa infelicidade, nas horas urbanas, ele é transmitido pelo Aedes aegypti, um mosquitinho muito comum no nosso dia a dia e que transmite também a dengue, o zika, o chikungunya. Então, a febre amarela é sim um problema para a gente, uma situação que a gente tem que se preocupar e tem que entender porque todo mundo conhece esse mosquito. Então, a gente tem o vetor. Então, a chance de a gente estar próximo da doença é muito alta. No Brasil, ela não é uma doença muito nova. Desde a época de 1600, 1800, a gente já tem relatos de febre amarela. Os primeiros relatos foram lá de 1680, 1685, onde teve um primeiro surto na região de Recife. Depois, lá no século XIX, teve uma epidemia.